E aí pessoal, tudo bem? Aqui o Wilker Costa mais uma vez aqui com vocês e nesse vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre o curso Hotmart Experts do meu amigo Jordão Félix. Muitas pessoas que estão iniciando no mercado de marketing de afiliação não sabem que existe esse curso que na minha opinião é um dos melhores do mercado quando o assunto é marketing de afiliados e eu resolvi gravar esse vídeo justamente para falar, para explicar o porquê de o Hotmart Experts funcionar tão bem. Eu escrevi um post há algum tempo atrás que indagava a seguinte questão, o Hotmart Experts funciona ou não funciona? Porque muitas pessoas elas entram no Google, elas entram em contato com outras pessoas perguntando justamente se tal curso funciona ou se não funciona. E eu estou aqui hoje para responder uma dessas perguntas que é justamente essa, será que o Hotmart Experts funciona? E eu respondo praticamente que funciona sim, até muito bem, se você colocar realmente todas as técnicas, todas as estratégias em prática. O que não vai funcionar, aliás, só não vai funcionar se você comprar o curso, sentar ali, não estudar, não praticar, nem mesmo abrir a área de membros do curso, aí sim com certeza não tem nenhum curso que dessa forma vá funcionar, ok? A minha opinião sobre o curso Hotmart Experts, já deixei bem claro aqui, que é um curso excepcional, que já me fez elevar o nível de marketing de afiliados, até então eu não trabalhava com marketing de afiliados, eu trabalhava somente como infoprodutor e as minhas vendas vinham todas através do meu produto. Depois que eu conheci o Hotmart Experts e pude ter a oportunidade de realizar esse treinamento, as minhas vendas como afiliado, elas subiram, elas começaram a aparecer, eu apliquei as estratégias do módulo 5 de YouTube, o módulo 3 de e-mail marketing, alguns módulos do curso eu comecei a aplicar ali, apliquei uma estratégia aqui, outra lá, fui fazendo as métricas, olhando as métricas de conversão, fui vendo lá que realmente estava funcionando. E isso foi excepcional, porque eu não conhecia até então nenhum outro curso que me possibilitasse ter esses resultados, ok? Como vocês podem ver, eu estou aqui no Hotmart, na minha área aqui principal, uma área de mercado, onde estão os produtos mais recentes e os mais quentes. Eu entrei aqui justamente para lhe mostrar que todos os dias, todos os dias, sem exceção, aparece algum produto novo no mercado, ok? Só que, cabe a você saber e filtrar os melhores produtos, tanto para divulgar, quanto para adquirir. Então, existem muitos produtos sobre marcos de afiliação, existem muitos produtos de como lançar o seu produto, existem muitos produtos de como criar o seu blog, porém você deve saber filtrar quais são os melhores, porque os melhores irão elevar o seu nível naquela profissão, naquele mercado, ok? Então, no meu caso, eu comecei a pesquisar, verifiquei, isso foi logo na época do lançamento do Hotmart Experts. E já acompanhava o Jordão de várias décadas atrás, onde eu vi que realmente nele existia um cara honesto, um cara que dava suporte, um cara totalmente, 100% prestativo aos seus alunos, ou seja, um suporte impecável. Foi aí que eu vi, cara, eu vou botar fé nesse cara aqui, eu vou comprar um custeiro, vou analisar realmente se vale a pena. E foi aí que eu fui lá, realizei o treinamento e hoje eu estou aí ganhando comissões como afiliado, e realmente elevando o nível dos meus ativos e conquistando aí um terço do mercado, que é o marketing de afiliação. Aqui nas minhas comissões, antigamente, eu só tinha comissões referentes à venda de infoprodutos. Hoje não, eu tenho aqui comissões referentes a comissionamento de afiliação de produtos, ok? Então, meu saldo aqui pode ser pouco considerado a alguns gurus da internet, porém, eu me sinto satisfeito, porque eu realmente não tinha esse resultado há pouco tempo atrás. E o Jordão, junto com o seu treinamento, me possibilitou o aumento gradativo dessa receita. Isso com os ensinamentos do seu curso. Então, o objetivo hoje desse vídeo é justamente mostrar para você que o curso Hotmart Expert funciona e funciona muito bem. Caso, aliás, isso relacionado à aplicação das técnicas, porque se você comprar e não aplicar, logicamente não vai ter resultado nenhum. Mas o meu conselho é, se você está em dúvida se o curso funciona ou não funciona, pode ter certeza que funciona, adquira o curso enquanto ele está aberto e faça realmente valer a pena todas as técnicas que o Jordão aplica, porque tenha certeza que vai ter sim, você vai ter sim sucesso no seu empreendimento, ok? Então, pessoal, é um vídeo breve, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha passado para você a mensagem que eu queria passar, que é de mostrar realmente que o curso funciona e que vale a pena o investimento, ok? E logo aqui na descrição eu vou deixar o link para que você conheça um pouco mais a fundo o trabalho do Jordão, que você realmente se inspire nesse cara aí que é batalhador, que a história de vida dele é muito legal, é muito bacana, é muito motivante, então tenha fé que você vai conseguir, ok? Eu deixo aqui o meu forte abraço, se inscreva no canal que eu estou preparando aí, vídeo-aulas aí muito bacanas aí sobre marketing de afiliados, criação de infoprodutos, SEO, tudo relacionado ao marketing digital, ok? Forte abraço aí, aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.